Vambora meu povo, já tamo aqui, vamo lá pro Franklin, Santa Bárbara do Oeste, aula com Tiza E hoje eu tô acompanhado e diz que acompanhado é bem melhor da minha galera Professor Molejo na postura aí ó, sica, tubarão, miojo, meio metro, famoso meio Pipoca, manhoso, motorista, esticado tá meio dormindo ainda, pá Arisco, dendê, raio e marrom, tamo chegando E já estamos em Santa Bárbara do Oeste, cadê minha galera, acho que tá chegando ali Chegando ali o pessoal, cafezinho, e hoje a viagem tá melhor que eu tô com a maravilhosa comigo E aí ó, vamos tomar um café, família com Tiza, vai ser sucesso O pessoal tá entrando lá E já tamo aqui, já já vai rolar e aí Franklin, fala aí que vai rolar Bora, vai rolar o grande aulão, o Tizil, a galera que é só um pouquinho que tá aqui Fora o dobro que tá lá, volta aí Gatinho, volta aí, volta aí Olha o brabo aqui É a galera que tá aqui O pessoal tá aí, estamos com o mestre, pá Vamos lá, vai ter mais né 11 horas Academia AeroWorks, bora pra lá, tamo já saindo daqui, vambora Bora Essa baga do Oeste Vambora, chegamos aqui no lugar da aula Galera já tá aí, pode O pessoal já tá lá se armando ali Vai ser aqui Eu trouxe minha trupe hoje, hein Deixa eu pegar Oi galera, estamos iniciando esse trabalho, eu vou falar alto agora que a gente vai juntar, tá Estamos iniciando esse trabalho aqui hoje, na Academia AeroWorks Não é um evento único, exclusivo, fechado, o menino chorou Esse evento, quando foi criado e pensado nessa mente aqui Foi para misturar a região de Santa Bárbara e demais regiões nesta casa Ou qualquer outro lugar Porque o ponto principal hoje, nesse momento, é essa pessoa que está do lado direito É o contra-net de Zilco Primeira coisa que eu gostaria de pedir pra vocês é Que todo mundo pudesse ficar descalço, tá Quem tiver calçado, tira o tênis, fica descalço Pra gente ficar aí no mesmo padrão na hora do treinamento, tá Pô, quero agradecer a oportunidade de estar aqui Através do Franklin aí Do Gordo, pra uns parecem como Gordo, outros como Franklin E, pô, poder rever pessoas como o Manjuba aí, meu amigo, há muito tempo E ver aí, tô com moral, velho Esse cara vinha aqui, tô com moral pra caramba Meus alunos que vieram me acompanhar e toda a galera que eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer Poder estar aqui junto com vocês Vai ser muito gratificante Meu irmão também, professor Vendê, que veio aí nos acompanhar Esse ano vai a contramestre Dia 15 de novembro vai a contramestre Então também estejam lá na hora de vadiar pra prestigiar esse momento importante pra ele E, como o Franklin falou, vamos se desprender dessa vaidade, né Eu vou trazer alguns elementos que ele conversou comigo pra gente trabalhar em jogo no alto e jogo embaixo E eu costumo fazer uma roda de conversa em toda a aula que eu ministro no final Pra gente poder bater um papo Quem quiser perguntar, fazer as perguntas E a gente poder divulgar Vocês estão vendo que ele fica filmando ali pra mim? Tem um microfone, votem aí vocês vão ver isso E quem me acompanha no Instagram sabe que tudo pra mim é trabalho Então isso aqui também é o meu trabalho e faz parte da divulgação do trabalho, tá bom? E qualquer dúvida durante a aula me pergunta Eu vou parar em algum momento da aula pra vocês beberem água, tá bom? Então não fica saindo pra beber água, pra não perder Eu paro aí, bebe água, a gente retoma Então tá, ó, só o dedão Tenta aí, levanta e abaixa Os dois ao mesmo tempo Os outros dedos cravados no chão Tá difícil, Silvio? Galera, vem aqui pertinho Não precisa ter medo de mim não Eu gosto do calor humano Vem mais perto Seguinte, a gente vai treinar o sombento pequeno A gente vai começar algumas movimentações Então a gente ainda tá no final do aquecimento Agora eu vou dar um desafio pra vocês trabalharem aí De força Cada um vai pegar um espaço e vai tentar fazer Cuidado pra não cair, não machucar, não cair em cima do outro Então você vai ficar nessa posição Eu vou fazer de costas e depois de frente Abri a perna Coloquei a mão no chão O desafio é Você não pode fazer impulso Você não pode impulsionar, tá? Você vai Colocou a mão, força Sem pôr a cabeça no chão Tirou o pé E sobe pra bananeira Beleza? Então, ó A gente vai trabalhar com a queda de rim Vai fazer a queda de rim pra aquecer Pra acabar Coloquei lá a queda de rim E eu vou elevar E vai fazer Um Dois Três Dez vezes Tanto pra um lado Quanto pro outro Junto comigo Junto comigo Me acompanha Passar duas vezes a mão no chão pela cadeira Ó Um Dois Cai na ginga Um Dois Cai na ginga Três Quatro Pra um lado Volta Pela cócoras Desce pro outro Volta Vou fazer as duas primeiras junto, hein? Desceu lá, hein? Um Negativa de angola Inverte Dois Passou a perna por cima Três Desceu Quatro Já desce Um Pra direito Inverteu Dois Três Foi Tudo de uma vez Coisa Mas a gente vai por um elemento diferente, você vê Eu não queria por coisas muito mirabolantes Porque eu Às vezes a galera não tá habituada a fazer essas movimentações Dessa maneira, né? Conhece as movimentações, mas de repente não dessa maneira Então Eu trouxe elementos básicos que a gente consegue pôr no jogo E caracterizar Da forma que eu acredito, tá? Melhor Talvez você não acredite dessa maneira E não tem problema Mas caracterizar o jogo de uma forma melhor Porque o que eu costumo ver ultimamente É todos os jogos no mesmo jeito Mas de ritmos diferentes Joga angola Aí o cara fica assim Regional Aí a mesma coisa Ele só mudou a velocidade Né? Diferente de regional Um 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 Principalmente pequeno Mudou já a característica Né? Já muda Deu pra ver diferença de um pro outro ou não? Vocês não tão falando comigo? Sim Obrigado Não vamos falar assim depois É que o pessoal é de interior É nada, pô Solta aí A gente é tudo igual Então é isso que eu quero Agora, ó Vamos lá Devagar Foi Um Parou lá atrás Ó Pisei Fiz a finta Passou Rasteiro Faz o giro completo Terminou atrás Gingou 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 Vai tirar agora Dois De trás Tirou Passou Gingou Negativa de Angola Certo? Vai lá Ele desceu Ó Vamos imaginar que ele se É Quando ele descer Eu vou cruzar a perna aqui Ó Um E vou trazer a outra Ele vai inverter a negativa E vai sair lá pra trás Só isso Três Bota com o pé na frente Ó Quatro Beleza? Só obrigado Tá? Obrigado de coração É a participação de vocês A disposição Né? Eu sei que Com o sábado de manhã Sair de casa Deixar a família Pra poder vir aí Bater um treino Dispor É Se livrar do ego Né? Eu fico até Meio sem graça Às vezes Tinha mestre aí Fazendo a aula A gente Fica meio assim Mas é legal também A humildade Da pessoa De vir aí Fazer uma aula Manjuba também Milianos de capoeira Manjuba já era pra ser mestre E a gente sabe disso Faz muito tempo Né? Esse professor dele aí É enganação Cadê? Cadê? Vem viver a capoeira É luta, é arte É cultura brasileira Vem viver a capoeira É luteira É jogo praticado Na terra do seu Salvador É luteira É luteira Amém. 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 Aqui ó, profissão capoeira aqui ó. Pós, pós a aula como é que é? É o boi gritando. É o boi gritando aqui ó. E aí Franklin, é profissão capoeira ou não é pós evento? Professor capoeira. Como que tem que receber depois do evento? Picanhazinha, do jeito que os caras pedem. Já o ponto, menos, do jeito que os caras querem a gente vai servindo aqui. Tá doido aqui.